Bom dia, bom dia pessoal, hoje estou de volta Estou de volta com vocês aí Eita, como ela está a boca danada Comendo por aqui devagarzinho Mas se virindo, né se virindo Hoje eu botei, eu comendo Hoje eu botei, eu comendo na casa, olha Muito bom Almoço e jantado de novo, quase 2 horas Minuto de boi, dentro do feijão Um buchinho de boi Hum, é bom É bom Hum Hum Uma trepinha Hum É gosto de boi Fazia tempo que eu tava comendo o meu moinho de miúdo Fazia tempo É mulher? É Acho que quando eu comi miúdo de boi assim no meu Acho que eu tava com uns sete anos Não é que eu nunca fui aqui Já fizemos não? Não Tá melhor do que o queijo, viu? A Vitória tava ali, porque ela tava dando banho na menina Vai comer todinho Vai comer todinho Oxe aí, botei eu comer aqui pra comer, rapaz Também tá botando comer no prato e não tá comendo Opa Tem gente que lhe Eu faço uns vídeos aí Eu faço uns vídeos aí pra outros cantar aí Aí o boudinho não come todo não Não come todo não Não come todo, né? Come não, pô Eu vou botar o comer no prato pra não comer Eu vou botar as truíndio de comer Comer tá tão baratinho que eu vou botar as truíndio Você bota aquilo no prato, aquilo que eu como Agora o problema é que não é vídeo curto Aí não pode demorar muito Não pode o vídeo ficar muito comprido Aí eu como a palha Mas de comer todinho eu como Vai nessa pensando que eu como tudo Tá preparando de novo A gente só deve botar aquilo no prato, aquilo que a gente come Pra não tá cheio de comer Esses pratos que você viu comendo aí eu boto no prato Eu boto porque eu como Eu vou botar as truíndio de comer E aí Quase dois agora, né? Um e meia Um e meia, tá vendo, pessoal? A hora que a gente tá almoçando hoje Um e meia Dá pra ver que é a hora do relógio? Um e meia aí, ó Um e trinta e cinco A gente tá almoçando de metade hoje Mas tem um dia já Tem um dia essa semana que eu já falo almoçando Tem um dia duas horas, Fadinha? Foi Mas tá almoçando essa hora porque Tamo também almoçando essa hora porque Hoje foi dia de eu fazer minha feira Aí fui fazer a feira na rua e cheguei tarde Não foi? Foi Aí fui fazer feira hoje Fui gastar reais Mas tá bom Tem que gastar com comida Gastar com Quem gastar é com comida Gastar com quem enche a barriga Gastar é com comida pra encher a barriga É Eu gosto de gastar dentro com bebida Com outras coisas Não é com comida não Agora com comida eu gosto Gosto ou não gosto? Não Não gosto Não é, baché? Vai casar com comida? Para de enrolar Tô enrolando demais Tu é que parece que já está me enrolando Ela parece Eu não tenho atuação Essa noite ficou Foi calada Aí agora fica mentindo, né? Tu chamou pra casar Parece que eu quero casar com tu Tu não quer Tu fica me enrolando Esse tempo todo Tu está enrolando Eu Eu não Mas tu é Eita, isso aqui, ó Olha Aquela tripa que tem grosso, ó Do boi, ó Eita Mas isso aqui, ó Buxo, grosso Mas bom mesmo Porque eu ia comer um bocado Comei A panela estava quase cheia aqui, ó Isso aqui estava quase cheia Isso aqui foi que eu ia comer Isso aqui foi que eu comi Ontem que eu ia fazer o vídeo Eu já estava comendo já Hum, hum, hum Muito bom Também é bom Não é bem? Não Eita É ruim Quer mais? Não Não é bom isso? Também? Não Não, não quero nessa tripa não Não é muito grossa Come Malvinha é bom Daqui a pouco eu mando um abraço pra vocês aí, pessoal Estão notados Fazer um pouquinho Não é, sim, menino? É Vou casar com ela pra deixar ela me enrolando Né? É Porque tudo aqui vai me enrolando tudo Eu digo que quero casar com ela Eu digo que quero casar com ela Eu digo que quer casar e nunca casa Vai só me enrolando Tem que te matar e tu é o homem Já a mulher também Mas tem que dizer assim Vamos casar tadinha E tadinha casada Ó, tu não apareceu lá Deixa eu ver você que eu não apareço Eu já deixei alguma vez que eu não apareço? Já vi que eu te casamento Tá, né? Hum? Aonde? Tu viu isso? Você já viu Tu tem coragem de deixar eu na igreja e não ir lá? Não é não A minha mulher quem faz isso pros homens Vem que vai Vamos lá esperando e A gente não vai pra igreja Eu sirvo a um Deus vivo Tânia Um Deus morto meu Tânia 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 Ai, Senhor. Tem água? Tem uma rio pra mim. É maior ou tem? Tem aí dentro. Cadê? O que? Eu vim? Acho que tem por aí. Tá cheia, né? Tá cheiroso do bebê. Cadê o nome do porreiro? Cadê? Elivaldi Fonseca. Elivaldi Fonseca. Elivaldi Fonseca. Elivaldi Fonseca. Um abraço pra você, Elivaldi. Fique com Deus. Carine do Rio Grande do Sul. Hein? Carine. Carine do Rio Grande do Sul. Um abraço, Carine. Fique com Deus. Quer vir pra cá? Vem pra quê? Meu nome? Já disse. Carlos de São Paulo. Carlos de São Paulo. Um abraço, Carlos. Ô Vitória aí, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bom? Olha aqui a princesinha. Estava querendo tudo ver. Chegou aí... Chegou aí, ó. Vitória e sua bebê. Ingrid. Ingrid e Sofia. Ingrid. Como é? Ingrid. Vitória não tava aqui mais nada, porque Vitória tava ajeitando ela ali. Ela tava dormindo aí, sacudou. Aí Vitória correu e foi ajeitando ela. Foi dar banho. Josiel de Macapá. Josiel... Josiel do Macapá. Um abraço, Josiel. Fique com Deus. Adriana de Jesus e Cláudio. Adriana de Jesus e Cláudio. Adriana... Adriana de Jesus e Carlos, né? Cláudio. Cráudio, né? Um abraço pra todos vocês aí, pessoal. Fique com Deus. Paula Nayane... Nayana do Maranhão. Paula Nayane do Maranhão, né? É. Um abraço, Paula. Do Maranhão aí. Fique com Deus. Cláudio do Salvador. Cláudio do Salvador. Um abraço pra você, Cláudio. Fique com Deus, mano. Pra mandar um abraço pro canal. Comendo com Paulistinha. Comendo com Paulistinha. Olha aí, pessoal. O canal. Comendo com Paulistinha. O nome do canal aí dele aí, ó. Visita aí, pessoal. Visita aí. Um abraço pra você. Canal. Como é o nome? Comendo com Paulistinha. Comendo com Paulistinha. Um abraço pra você. Comendo com Paulistinha. É o nome do canal dele, né? É. Depois eu vou olhar esse canal aí. Depois eu vou olhar, pessoal. O seu canal aí. Pra assistir também. Vou olhar. É o mesmo nome do canal pra assistir. Pra estar ali, né? Pra ver? É. Daqui a pouco eu vou olhar também. Tem mais de oito, hein? A Ilza Baianinha é um canal também. A Ilza? Baianinha. A Ilza Baianinha. Olha aí, pessoal. A Ilza Baianinha. O nome do canal. Dá uma passadinha lá também. Pra nós assistir. Que eu não só quero quem assistiu não. Só quero pra nós tudinho. Só quero pra mim. Quero pra vocês também. Vamos dar uma passadinha lá e vamos assistir também, né? Quem não curta nada a gente assistir no canal do amigo também. Comendo com Alexandre. É outro canal. Comendo com Alexandre. Outro canal aí, pessoal. Vamos lá também. Depois eu vou olhar esses canais aí tudinho ali. Tá anotado já aí. Tá anotado aí. Eu vou olhar tudinho ali também. Vou me inscrever também. Como é o nome do canal? Comendo com Alexandre. Comendo com Alexandre aí, ó. Olha aí, pessoal. O nome do canal é Comendo com Alexandre. Dá uma passadinha lá também. E se inscreva no canal dos meninos aí tudinho aí, pessoal. Pra dar uma força pro menino. Do jeito que eu quero que você me ajude, vamos ajudar ele também. Edileza de São Paulo. Edileza de São Paulo. Um abraço pra você, Edileza. Fique com Deus, meu amigo. Aí, São Paulo. Mega de Burites, Mato Grosso. Meta Burito do Mato Grosso. Um abraço, Meta. Negra. Negra. Fique com Deus, do Mato Grosso. Negra, né? Um abraço pra você, negra. Fique com Deus. Ruti Santos de Minas Gerais. Ruti Santos de Minas Gerais. Um abraço, Ruti. Aí, de Minas Gerais. Fique com Deus. Zé Neto do Piauí. Zé Neto do Piauí. Um abraço pra você, Zé Neto. Aí, do Piauí, meu amigo. Fique com Deus. Letícia Ilusimar do Maranhão. Letícia Ilusimar do Maranhão. Um abraço pra você, Letícia. Ilusimar, né? Do Maranhão. Fique todo mundo com Deus. E vamos visitar aí, pessoal. O canal dos meninos aí, ó. Diga de novo aí o nome do canal dos meninos. Só o nome do canal. Aí usa Baianinha. Aí usa Baianinha. O nome do canal aí, ó. Comendo com Paulistinha. Comendo com Paulistinha, pessoal. Vamos lá. E comendo com Alexandre. Comendo com Alexandre. Outro canal aí, pessoal. Vamos olhar o canal dos meninos aí, ó. O canal aí botar tudo pra subir também. Vamos ajudar um ao outro. É isso? E fica todo mundo com Deus aí. Eu vou olhar o canal de vocês também, pessoal, aí. Eu vou mandar o menino botar ali na televisão pra eu assistir também. E fica todo mundo com Deus aí. Tchau. Um forte abraço pra vocês. Tchau, tchau, Nina. Tchau. Tchau, Vitória. Tchau, pessoal. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.